Bom dia a todos e a todas, estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para manifestar a nossa indignação frente à omissão do Governo do Estado para políticas de enfrentamento objetivas, efetivas contra os males, para mitigar essa situação de vivação alimentar do indivíduo à população de uma maneira geral. Então, a violência do nosso Estado já parta.